Agora é hora de começarmos as nossas retrospectivas de 2019 dos grandes clubes cariocas. Hoje a gente vai relembrar o ano do Vasco com o auxílio luxuoso das charges do nosso cartunista Mário Alberto. Uma instituição às voltas com uma crise financeira. Hoje o Vasco é uma outra realidade, está se reestruturando. Um time desacreditado. Essa reta final, ela resume esse sentimento de ter orgulho de carregar a cruz de mata no peito, né? Um técnico que andava em baixa. Trabalhando no Vasco, você tem que começar a olhar para cima. 2019 não foi fácil para o Vasco, mas terminou com uma demonstração da grandeza do clube. Não dentro de campo, mas na arquibancada. No começo da temporada, chegaram peças novas para o time. E o técnico Alberto Valentim foi mantido no comando após a virada do ano. Ainda em março, o Vasco e o futebol brasileiro deram adeus ao controverso dirigente da história recente do clube. Aos 74 anos, Eurico Miranda morreu vítima de câncer no cérebro. Em campo, o time até venceu a Taça Guanabara contra o Fulminense. Levantar troféu é sempre importante. Então, parabéns para essa torcida aí. Agora tem que comemorar ali. Mas ainda no estadual, o desempenho despencou. Olha aí, segura o sapato. Calma, calma. Vai perder o sapato. A derrota na final para o Flamengo manteve a escrita de 31 anos sem vencer o rival em decisões. O que foi retratado pelo cartunista Mário Alberto. Sem ambiente, o Valentim deixou o cargo ainda no vestiário do Maracanã. Conversamos com o treinador que entendeu perfeitamente a nossa posição e optamos então por mudanças. Sob o comando do interino Marcos Valadares, mais uma eliminação. O Vasco ontem jogou bem. Ganhou do Santos, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Crise em campo, salários atrasados e um início de Brasileirão nada animador. Lanterna com três derrotas e um empate. Com direito a goleada logo na estreia. Fizemos um jogo muito abaixo, temos que pedir desculpa para o nosso torcedor. Era hora de começar um novo projeto. Tem novidade no Vasco, hein? Tá confirmado. O Lucha é o novo técnico do time. Um recomeço para o clube e para o próprio Vanderlei Luxemburgo. O Vasco está me oferecendo uma possibilidade muito grande de eu voltar ao seu Luxemburgo, que vocês questionaram muito e questionam a todo momento. O Vasco está me oferecendo essa possibilidade de eu voltar a ser isso. Mostrar a classificação do Brasileirão aqui, porque tem mudança importante. O Vasco não é mais o Lanterna do Brasileirão, porque ganhou do Internacional. Vamos terminar o primeiro turno saindo da confusão. O Vasco ia ganhando confiança. Teve até virada fora de casa. A virada do Vasco! Dois a um Vasco! E o trem Bala da Colina já abriu oito pontos na zona de rebaixamento. Luxemburgo conquistou os vascaínos, que ganharam um novo xodó. Eu só quero jogar futebol, só quero ajudar minha equipe aonde eu estiver. Tirou para dançar, olha na preta! Thales Magno, 17 anos. Mas depois de encantar os torcedores, uma lesão no Mundial Sub-17 tirou o Thales da reta final da temporada. Fala golando, está valendo o clássico dos milhões. Que ainda teria um clássico marcante. O Vasco de Luxemburgo contra o Flamengo de Jorge Jesus. Que lance do Renier! Um dos melhores jogos da temporada do futebol brasileiro. 4 a 4. Com viradas e um empate do Vasco no minuto final. Lucas! Ribamar é o nome da emoção! Nós não brigamos pelo título. Brigamos realmente para não cair. Para manter o Vasco na primeira divisão. Mas acima de tudo, nós honramos a camisa do Vasco como eles honram a camisa do Flamengo. Gigante mesmo em 2019, foi a torcida vascaína. Ao longo da temporada, foram mais de 3 milhões de reais arrecadados na campanha para a construção do novo centro de treinamento. E na reta final do Brasileirão, com a equipe já livre do risco de rebaixamento e até dando uma ajudinha aos rivais Botafogo e Fluminense, veio a mais impressionante mobilização. Tudo isso que a torcida fez, eu acho que é uma coisa inexplicável. Aproveitando a onda da Black Friday, o clube lançou uma promoção para atrair mais sócios torcedores. Em uma semana, o Vasco saiu de 32 mil sócios para mais de 180 mil. E se tornou o clube com o maior número de associados no país. Na despedida do ano, Maracanã lotado. Com mais de 60 mil torcedores, o Vasco empatou com a Chapecoense. Faltou fazer a parte dele, mas continuo fazendo a minha. A gente não estava disputando nada e a gente está aí. Essa torcida é maravilhosa, não tem nem explicado. Ainda há um longo caminho para o Vasco se reestruturar de verdade. Mas, através da sua torcida em 2019, o Vasco voltou a se enxergar gigante. Aqui é Vasco, é para quem acredita, pô. Isso aqui é Vasco. Ele arrepiou.